Fala galera, tudo beleza? Bora pra mais uma? Vectra aí do Iago, voltou pra fazer mais algumas manutenções dentre elas, aí a gente vai abrir os cárteres do carro aí que tem um vazamento bem grande e provavelmente fazer uma troca de bronzinas aí, estender a vida desse motor, então bora colar com a gente aí, já deixa lá o like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha o vídeo com quem gosta de conteúdo de mecânica e bora derreter. Já evoluímos um pouco então no Vectra CD foi drenado o óleo do cárter, tá bem amassado e o escapamento completo já tá no chão, hein? Todo escape no chão, o Diego vai tirar os defletores de alumínio aí do carro pra desamassar, dar um trato, acho que vai fazer proteção com manta também por trás pra diminuir o ruído, a vibração, né? E aí agora então vou começar o processo de remover esse cárterzinho inferior, tem parafuso quebrado aqui, vai dar um trabalhinho, parafuso trocado, parafuso quebrado, junta de cortiça nos dois, então bora lá! É galera, parece que estamos salvando mais um motor. O pescador de óleo do carro tá com o pescador adaptado aí, entortado no martelo as orelhas, não sei que lambança fizeram aí, tomara que não tenha que colocar uma bomba de oito válvulas no carro, aí sim, e totalmente obstruído aí o pescador, vamos ver bem o que é aquilo ali depois, não sei se é silicone, se é algum cavaco de metal, sei lá. Já vi daqui também um parafuso da ponte de mancal ali ó, parafuso solto dentro do motor ó. Cara, vai ser um show de horrores o que a gente vai achar aqui. mas com certeza, um pouco ainda, boa parte da deficiência de lubrificação lá no cabeçote, o carro bate bastante tucho, tá aí ó. É cara, que loucura, vamos salvar mais um. pra não falar mal, vamos chamar de artista o cara que fez tudo isso nesse motor. Ó, correto, 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 parafusão sextavado 17. Brabo né? Enquanto eu filme e faço short aqui, eu já vou explicar o que que viu aí. Tô soltando os parafusos do carter grande aqui, o carter superior. Quando cheguei aqui dentro do motor, olha só. Tá mal, ó. Todos. Esses três. Esses caras esqueceram de apertar. Aquele lá também né? Ah sim, esse também. É, legal. Até me sinto mal de a gente, a gente que postergou a abertura desses carters aqui, porque esse carro tinha vazamento para cima né? Que sirva de lição até para a gente também. A gente tentou fazer o cliente economizar, quase fez ele gastar muito mais né? Que sirva de lição para vocês também né? É isso aí galera. Enquanto o Diego cai para trás ali com o valor das peças do Citroën C4, arranquei o defletor fora. O pescador tá aqui. O pescador do Monza. Aqui dá para ver melhor aí a obstrução, depois eu vou catucar nisso para ver o que que é. Um pouco dá para ver que é silicone, o outro pouco, não sei. Aqui no bloco ficou algumas arruelas de encosto. Ó, aqui tem uma. As arruelas de encosto da junta de cortiça. Eu não sei se aquela junta de cortiça que usaram aqui não é a junta de cortiça do motor do Monza lá e do cadete antigo também. E aí aqui começa mais um pouco de surpresa né? Ponte de mancais presa só nos parafusos do meio. Esses dois aqui caíram quando eu tirei o carto. E aqui o artista colocou dois parafusos Allen, só que esses parafusos aqui são flangeados porque o buraco é grande. Olha ali esse parafuso Allen não entrou um pedaço para dentro do material aí do aço da ponte de manca. Rezar para sair isso aí né? Duas palavras, parabéns. Então galera, vamos mostrar aí a folga axial do VB do Vectroso. Deixa eu ver. Pera aí. Ó, é grande mas para mim tá bonito até, eu diria. Tá demais. Olha o volante do motor ali. É mano, já vi uma coisa muito pior do que isso. É sim. Sim, perda de pressão de óleo pode estar aí um pouco também. Perda de pressão de óleo. Coitado da bomba fazendo toda a força que pode e o virabrequim deixando embora ainda. Então, muito cuidado galera. Deixar a embreagem chegar muito longe. Qualidade do óleo. E a bomba vale certo. Maus hábitos né? Principalmente partida com o pé na embreagem. Olha só galera, vamos seguindo aqui. E aí senhor Bodine, vai fazer a análise do perito? Silicone cara, é o corpo do Benício. Parece uma minhoca. Será que o cara entrou num rio adentro e foi parar uma minhoca no pescador? E burra. Mas mais em silicone. Sim. Coitada da bomba de Monza cara. O pescador de Monza também. É galera, não é fácil. Mas vamos trazer ele para a vida de volta. Cole aí e vejam mais partes da novela. E aí galera. Aqui então só para registro. Bronzinamento do carro, tá? A gente ia fazer um bronzinamento de biela. Porque a gente não faz bronzinamento total se não sair o câmbio né? Por causa do quinto bancal. Só que nesse caso aqui a gente vai falar com o Iago. Nem que a gente levante o motor por cima ou baixe todo o conjunto. Vai ser feito bronzinamento. Só fazemos bronzinamento total aqui. E eu sei que o Iago aqui não vai nem questionar. Vai querer fazer porque... Olha só a bronzina que eu tirei do carro. Bronzina central. Já tirou na verdade. Bronzina central. Acho que o cara fez o acerto de folga no asfalto. No asfalto. No asfalto, gente. Isso aqui é no asfalto que ele fez. Tá horroroso. Fez uns rasgos de lubrificação aqui. Amplificou os rasgos ou fez os rasgos. É a bronzina central mais fina que eu já vi. E outra é uma sinter metal, tá? A gente não usa, não recomendo. Então aqui a gente vai. É 0,50. Vamos rebronzinar tudo 0,50. Mas com bronzinamento de marca boa. E com um ajuste de folga mais bem feito do que isso, né? O cárter aqui. Lembra que o pescador tava cheio de... De remela. Ó. Aqui. Tá rachado. É. E tem silicone na rachadura. E aqui a fonte de todo o silicone lá do pescador. Exatamente. Os gênios encheram de silicone aí porque sabiam que ia vazar. Porque tá faltando um pedaço da peça ali, ó. E aí vai parar. Onde? No pescador, né? Aqui tem uma marca de dente que pode ter sido da Biele tentada, ó. Ah... Então... Ai... Não é silicone. Então galera, esse cárter aqui tem salvação. A gente tem um profissional aqui próximo a nós que faz a solda em alumínio aí pra nós. Preenche. Ele vai desenhar a peça que falta ali. Já fez no cárter pra nós. Então eu tenho que desenterrar esse cárter da sujeira aí pra levar pra lá. E depois, se a gente achar necessário ainda, mandamos pro banho químico. Porque na PW a gente cerca por todos os lados, né? Cárter inferior, eu acho que eu volto ele de boa ainda, gente. Eu acho que eu volto ele de boa ainda. Esse era dele mesmo. Era um cárter. 2,0,16. Mas, caso não volte, a gente compra outro. Mas eu acho que eu consigo fazer ele ficar bonito de volta. Olha o pescador que a gente tava encostado. O pescador de Monza, no caso. Meu Deus do céu. Só que eu na prensa, eu vou voltando devagarinho, ele fica bonitão. Depois a gente dá uma tinta em cima. Ah, tem que ver a rosca. A rosca tá ruim e só dá um bujão novo. Hum... Então daí a gente dá uma avaliada. Mas igual, também vou limpar antes, porque antes de limpar a gente não consegue mexer, né? Eu sempre digo. O primeiro passo é limpar pra conseguir trabalhar. Você veja o que era toda aquela cola entupindo o pescador de Monza e Cadete, cara. Pois é, então. Galera, vamos encerrar esse vídeo por aqui aí do Vectra CD branco aí do Iago. Como vocês viram aí, achando umas coisas bem cabulosas, né? O que era pra ser uma resolução de vazamento de cárter e no máximo uma troca de bronzina de biela. Virou esse cenário aí que vocês viram. É o tipo de coisa que o carro... Não tem como remontar, né? O carro podia já ter quebrado o motor. Que nem ele chegou a viajar pra Santa Catarina e viajar de mais de 1000 km com o carro. Podia ter desbielado na estrada, né? Então... Não tem muito o que fazer agora. Então vamos editar esse vídeo aí, postar pro cliente. E aí a gente vê como vai ser a caminhada e começa a conversar de novo semana que vem. Já deixo o meu agradecimento quem assistiu até aí. Peço mais uma vez, deixa lá o joinha no vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilha o vídeo aí com quem gosta de conteúdo de mecânica. No caso aqui de caminhão também, porque o dono é estradeiro. E é isso aí. Então, valeu galera. Assim, quem tiver interesse em fazer trabalho com nós aí, manutenção, revisão, enfim... Na descrição do vídeo aí tem o WhatsApp para agendamento, tá? Show de bola! Valeu!